Nós temos o International Trade Center, esse é um site bem legal, dá para escolher lá se a gente quer estudar importação, quer estudar exportação, dá para comparar mercados, por exemplo, eu coloco lá, eu quero saber quem os Estados Unidos estão importando. Como eu coloco lá Estados Unidos, coloco o produto e normalmente essas estatísticas elas estão pela NCM, pela classificação do produto. Nós também vamos aprender o que é isso. Então, pela classificação fiscal do produto eu consigo acesso. E aí eu vejo lá depois, eu comparo, os Estados Unidos estão importando compensado, por exemplo, aqui do Brasil, da China, do Canadá e mais alguns países. E aí eu consigo depois ver as exportações do Brasil de compensado, para onde estão sendo. Aí eu consigo fazer uma comparação assim, puxa, então o meu produto ainda tem nicho de mercado, ainda tem a possibilidade de entrar nesse mercado. Então, é um site muito, muito bacana que nos possibilita ter informações úteis, inclusive de tarifa de importação. Ele nos possibilita lá numa coluna bem à direita, acho que na última coluna à direita, se eu não estou enganada, ele nos dá as tarifas de importação que o meu produto sofre no outro país. Nós temos também o Alice Web, que é do governo brasileiro. Nós temos o site ali também, onde ele nos dá algumas estatísticas, também nos fornece alguns interessados e nos produtos brasileiros. E é um site bastante útil, onde a gente pode ver, inclusive, por quais preços estão sendo praticados de determinado produto na importação e na exportação. Nós temos os SECONs, que são os setores de promoção comercial. Eles fornecem assistência às empresas brasileiras que querem investir no Brasil ou importar produtos ou serviços brasileiros. Mas eles também divulgam para o empresário nacional informações sobre negócios e oportunidades no exterior. Então, eles estão localizados em 102 embaixadas e consulados ao redor do mundo. As ações comerciais também são grandes fontes de pesquisa, onde a gente pode ter informações úteis sobre o produto que a gente deseja importar ou exportar. As câmaras de comércio também, as embaixadas, IDEM, elas fornecem informações bastante úteis, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente pode consultar as câmaras de comércio no exterior também, que vão nos ajudar a dar informações sobre o mercado que a gente quer atingir e sobre os produtos. Nós podemos ver também algumas estatísticas de comércio exterior sobre as importações e exportações no site www.mdic.gov.br. Nós colocamos aí o site para consulta. Até o ano passado, se eu não estou enganado, começo do ano passado, nós tínhamos ainda dados por países, importadores e exportadores por países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente conseguia saber as empresas que estavam importando de quais países. Mas isso, a justiça entrou com liminares e impediu agora que o governo divulgue isso por tratar-se de sigilo. Mas a gente ainda consegue enxergar algumas empresas importadoras e exportadoras e os volumes de importação e exportação por faixa de valores. São estatísticas bastante interessantes. Nós também, nesse site, a gente pode ver sobre, explorando um pouquinho mais ali, sobre dados da balança comercial. A gente tem informações bastante relevantes. Nós temos o série Aprendendo a Exportar do Governo Federal, também colocamos o site ali, www.aprendendoaexportar.gov.br, onde ele dá uma ideia de participação das micro, pequenas e médias empresas para a difusão dessa cultura de exportação. O CAPTA é o consulta aos acordos de preferências tarifárias. Nós vamos aprender ao longo do nosso curso também o que é uma preferência tarifária, ou seja, alguns produtos dentro de alguns acordos que os países têm entre si, eles têm a sua isenção da tarifa de importação, do imposto de importação ou a redução. Então, a gente tem ali, pode consultar quais são os acordos que o Brasil tem com outros países, ali no Aprendendo a Exportar também, .gov.br, na parte do CAPTA. A Apex Brasil, a missão dela é promover as exportações dos produtos e serviços do Brasil, contribuir para a internacionalização das empresas brasileiras e atrair investimentos estrangeiros para o país. A Apex ajuda também os empresários brasileiros a participar de feiras e missões no exterior, faz algumas rodadas de negócios e ajuda bastante também a gente a se internacionalizar. E nós temos também informações sobre produtos, mercados, preços em todo o mundo no site do pangiva.com, que é um site bastante confiável. Então, agora, fazendo um resumo do que a gente viu. Para garantirmos a eficácia do nosso projeto, da nossa empresa, da nossa intenção de internacionalização, o gestor tem que assegurar-se de que ele tem um plano estratégico de internacionalização muito bem feito, muito bem analisado, para que ele seja devidamente implantado, estudando todos os mercados, avaliando esses mercados, decidindo de uma forma assertiva qual que é a melhor forma de acesso a esse mercado externo. A partir, então, das pesquisas muito bem estruturadas, essas pesquisas, essas análises de dados, de informações muito bem estruturadas. O processo de internacionalização, ele deve ser racional, amadurecido, cuidadosamente planejado, porque ele vai implicar, sim, em mudanças de cultura e a adoção de uma nova estratégia da organização. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir, assim, que quem quiser ter acesso aos slides, ao vídeo, entre em contato com a Braco Maxx. A gente tem os canais de acesso da Braco Maxx. Aqui, nós temos os nossos contatos, tanto no site, abracomex.org, como nós temos o e-mail, o atendimento, arroba abracomex.org. Nós temos também, através do Facebook, nós temos o telefone 0800 718-3810 e também o WhatsApp, que a gente disponibilizou o link para vocês estarem consultando. Está certo? Eu desejo muito, muito sucesso para vocês. Espero vê-los nos nossos cursos. Desejo muito sucesso profissional e pessoal na vida de cada um. Muito obrigada. Em nome meu, da Ariane, eu agradeço bastante, porque eu amo estar com vocês. E em nome da Braco Maxx, também, eu deixo aqui. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Obrigado. Obrigado.